Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, estou hoje mais um dia no CSGO.net aqui, manos, a gente vai fazer o que cara? Uma batalha de caixa entre a caixinha do Chevy e a do BRD. Vamos abrir 200 dólares de cada e vamos ver qual dá mais profit pra gente. Começando pela caixinha do Chevy, pra quem tá ligado eu já dropei essa luba aqui na caixinha do Chevy, só que quando ela era mais barata era 300 e poucos dólares. E eu ganhei também já na caixa do BRD uma medusa recentemente aí em live, cara. Mano, foi insana aquela medusa na caixa do BRD e vamos ver hoje aí qual caixa dá mais profit pra gente. A caixinha do Chevy já começou a não profitar um, cara. Já começou pagando duas caixas. Vamos abrindo aí muitas da caixa do Chevy e quando chegar ali a 200 dólares a gente vai pra caixinha do BRD e vamos ver qual dá mais profit pra gente. Agora foi prejuízo e foi bastante prejuízo, ó. 10, perdemos, é, perdemos 12. Vamos ver aí, manos, eu queria muito sair com uma carambit aqui da caixa do Chevy, velho. Uma navaja e uma carambit. A carambit aí já deixava a gente no profit 100 dólares, mas... Ó, foi legal agora, podia ter ficado nas blazes, podia, mas foi legal agora. 31? É, ficou perto. Vamos abrir 4 agora. Ficou perto, mas nem tanto também, né? Vamos ver. O que vem agora? Block, USP, M4, podia ter passado. 7, 5, 8, 23, 45, tá? Vamos abrir 2. Não foi muito bom, mas também não foi ruim, não é? Vamos ver agora. Cara, Mecha Indústrias é profit, Desolate é quase profit. Ah, no Desolate é... É. Praticamente ela por ela, vamos dizer que pagou ali. Elas por elas. Elas por elas. Caralho, menina da enrolada hoje, velho. Por enquanto, vamos dizer aí que é profit, velho. Ó. Ah, Cyrix aí é de quebrar, hein, mano. Cyrix é ruim, velho. 2 dólares, puta. Vamos abrir. Pelo jeito, a caixinha do Chevy tá no sorte de não saber mais de uma. Será que é isso? Vamos ver. Mac 10... Dá quantos? 5 dólares. Rui também. Vamos ver mais uma aqui. Cara, eu queria muito essa gatizinha aí. Tá vindo muito ela, hein, cara. Tá aparecendo muito ela. Aluvinha, aluvinha, aluvinha. 1.000 dólares. Eita, do lado. Ruim. 6 dólares. É 7, né? Uns 40% ali fica perto de pagar. Vamos ver aqui. Não sei se vamos abrir as duas últimas. Vai dar 22. Passou ali 2 dólares, mas não tem problema. A gente passa 2 dólares na outra também. E vamos ver. E veio duas skins horríveis. Mano, a gente gastou 200 dólares e teve um inventário 167. Foi profit em cima do bônus? Não foi profit em cima do bônus. Mas assim, para você ter 200 dólares aqui no CSGO Net, igual eu sempre falo para vocês, você tem um 40% de bônus do código amigo. Então, cara, se você depositar ali 140, tá ligado? Com o código amigo, você vai ter quantos ali? Vamos ver. Cara, você vai ter praticamente 200. Se você depositar ali 145, você tem 200. Então, tudo acima de 145 é profit. E sairia de profit ali de uns 22 dólares, mais o brinde aí de 100... Para quem depositar aí 140 dólares, é uma USP Neonora aí de 120 reais. Então, já sairia no profitzinho God ali, cara, de mais ou menos 250 reais. Então, a caixinha do Chevy foi profit. Em cima do bônus foi profit, sem problema. Vamos abrir agora a caixinha do BRD até 166. Claro, a gente sempre quer profitar em cima do bônus? Todo mundo quer. Mas aquilo, o negócio é sempre saindo profit em cima do que você depositou, tá ligado? O bônus é o bônus, cara. Tenta sempre... Não fica arriscando para cima do bônus, que a chance de sair no prejuízo é grande. Sempre sai ali no profit em cima do que você depositou, que já é um profit ótimo, cara. E aqui no CSGonet, quanto mais você deposita, mais bônus você tem. Cara, se você depositar 1.000 dólares, você ganha 400 dólares de bônus, cara. É muito bônus. E quanto mais você tem, mais chance você vai ter de sair acima do bônus, cara. Porque são mais caixas abertas, né? É, um profit, um prejuízo, um profit. Bora lá. Lembrando, 166 aqui, completou os 400. Vamos ver o que vem agora para nós. Conspirância é um brilhozinho também. Led glass é bonita. Check engine não. Eita, ruim. 3 modos rápidos. Eita, a caixa do BRD tá dando ruim. A caixa do BRD tá dando bem ruim. Igual o que vem agora. Orbit MK, Desolate Space, duas competências. Ruim, 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 ruim. Vixe, deu ruim. Vamos abrir aqui. Vai dar para a gente abrir mais uma. Mais 4. Alpboom, 40 dólares ou 30. 40, eu acho. 50. 76. E a última caixa tem que vir alguma coisa muito boa nessa caixa para dar para o vídeo. E se não, a caixa do BRD deu horrível para a gente, cara. É uma coisa muito boa nessa caixa. Vem uma Desolate Space. É, não, guys. A caixa do Chevy ganhou sem dúvida. A caixa do BRD deu... Não. Nossa, mano. O que a gente ganhou de casa? Não é essa. Essa. É, mano. Eu fui enganado. Eu achei que a caixa do Chevy tinha dado mais profit. A caixa do BRD deu mais profit, cara. O que é isso, velho? É um... 50. 70, 80. Caraca, velho. Não é que deu mais profit, mano? Isso é insano, velho. Isso é insano. Então, a caixa do BRD ganhou, cara. Praticamente pagou. Se fosse ali com os 145 ali, é um profit de 50 e poucos dólares. Mais um brinde, mano. Então, sim. A caixa do BRD ganhou, hein, cara. Mano, quem aí achou que a caixa do BRD ia perder também, cara? Que isso, velho? Nossa. Teve uma skin de 1 dólar e de 5. Pelo jeito, foi melhor que a outra lá. Que a outra lá que tava vindo skin de 6. A outra tinha skin de 2, né? Mas, é... Caixinha do BRD ganhou, então, cara. Acho que essa op boom aqui salvou muito, cara. Sem dúvida foi essa op boom aqui que foi o salvamento. 50 dólar. Cara, então é isso, guys. Se gostou, deixa aquele like aí. Se inscreve se você quer mais batalha de caixas. Testando duas caixas pra ver qual que tá saindo melhor com quantia de saldo. Comenta aí, velho. É nóis. Boa sorte no sorteio aí. Valeu!